Gente, olha quem que está aqui. Olha quem que está aqui. Vamos dar oi para o povo de pertinho. Fala oi, gente. Oi, eu estou meio moadinho hoje. Estou meio moado, porque eu tomei vacina ontem. Fala para o pessoal. É? Está moado? Então, pessoal, algumas pessoinhas aqui que eu não posso falar meninas, tem que falar meninas e meninas, que me seguem falando que faz tempo que eu não trazi o Dominique, perguntando como é que eu cuido dele, do pelinho dele e tudo mais. Quando eu comprei o Dominique, eu falei com o meu marido que eu mesma ia cuidar e eu assim fiz. Por que eu falei isso para o meu marido? Gente, eu comecei a perceber, sabe, que não custa a gente dar esse carinho, porque na verdade é mais um tempo que você tem com o seu animal, né? É você cuidar dele, do jeito que você gosta, sabendo que ele vai estar bem cuidado, bem tratado. Quando o Dominique teve a lesão nos olhos, por causa daquele bichinho, já estou olhando do lado ali, porque ele já vai dormir, ó. Dorme muito. Quando ele teve aquela lesão nos olhos, a veterinária me falou assim, você levou para dar banho em pet shop? Porque tem muitos casos de lesão de córnea por causa de banho em pet shop. Então, assim, é uma coisa que eu não pretendo fazer, só quando realmente precisar tosar e essas coisas. Então, eu vim falar para vocês como eu cuido do pelo do Dominique, porque o pessoal pergunta, como ele tem esse pelo lindo, papapá? E, gente, realmente, ele é muito gostoso. Faz charme, ele, Popô. Faz que o povo fique encantado com essas orelhinhas suas. Faz charme. Gente, eu sou fofo mesmo. Fazer o quê, gente? Eu fico para ele assim, tem como você ser um pouquinho menos fofo, dá para brigar, porque o negócio é feio. É muita fofura, né? Além de ser bonitinha, bonzinha, obediente, fala, olha, eu sou um píncipe. Gostoso. Então, é o seguinte, quando eu comprei o do Dominique, eu me falaram para dar banho nele com o Johnson. Johnson, aquele amarelinho, que ele era com pH neutro, que não fazia mal para os olhinhos. E eu fiquei com ele durante uns sete meses, dando banho com ele. E eu não passava nada, eu só passava o champuzinho de onço e a escovação, né? Hoje o Dominique está com um ano e janeiro, março, abril, março, um ano e quatro meses. O pessoal pergunta quanto tempo que o pelo dele demorou para crescer tudo isso, né? Um ano e quatro meses, porque eu nunca tosei. O que eu faço é tosinha, é tosa da pata, corta a unha, né? Coisas que corta o pelinho da da barriga, mas o pelo em si mesmo eu nunca tosei. Então, eu fazia isso. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que essa parte branquinha dele aqui vai ficando encardidinha. Gente, não tem como não olhar, eu quero olhar para vocês, mas não tem como, porque olha ali, eu não aguento, eu não aguento. E esse bigode? Deixa eu selecionar ali. Aí. Mas aí eu comecei a tentar. Então, eu tô até sem o Johnson para mostrar para vocês, mas vocês devem conhecer, né? Cheirinho, cheirinho de banho? Você não vai tomar banho agora, não? Gente, Dominique não gosta de tomar banho. Ponto, falei, te dedei, te dedei. Mas é esse da Hugs, tá? Esses champuzinhos hoje em dia, tudo hipoalergênico, livre de lágrimas, olha só. Então, não é só o Johnson, né? E eu comecei a testar. Teve um dia que eu viajei para Minas, eu precisei dar banho nele, não tinha o Johnson. Aí eu comprei esse da Hugs. Mas, gente, eu tive uma surpresa. Primeiro foi uma surpresa, pá, choque. E depois foi uma surpresa boa, que foi o Dove. O Dove, de todos eles, é o mais cheirosinho, na minha opinião, que também é muito pessoal, né? Mas ele também vem, olha lá, mantém a pele com o cabeludo hidratado, é hipoalergênico, não dá lágrima, tudo aquilo que os outros dois prometem. Quando eu dei o banho com ele, eu falei, meu Deus, o pelo do Dominique ficou duro. Né, Dominique? Mas é duro. Sabe quando você passa a mão, faz assim, eu falei, nossa, se eu já não tava dando conta dos nós, agora então que eu não vou dar mesmo. Só que, gente, eu tive uma grata surpresa, porque ele deixou o pelo do Dominique muito branquinho, muito branquinho. Tipo assim, ficou mais branco do que naturalmente ficava com os outros dois. E quando eu passei o creme para hidratar, gente, ficou perfeito. Então, eu tive um susto muito grande e depois... Ai, pelei, 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 pelei. Ai, que pesado. Olha como o pelo dele é, tá vendo? Gente, é muito pelo, vocês não têm noção. É muito pelo. Ali, olha pra frente. Olha pra frente. Ai, calma, ai, calma. Ai, fica em cima. Olha pro pessoal, pessoal que te vê. Isso. Ai, eu comecei a falar da opção. Então, assim, o segredo do pelo é a escovação. Se falar pra mim, ah, tá, isso precisa ser todo dia. Muita gente fala aí, todo dia, todo dia, mas não precisa, não. De dois em dois dias você penteia o cabelinho, realmente. O cabelinho tem que fazer todo dia, porque eles esfregam muita carinha. Papai tá fazendo barulho lá. Olha lá, ó. Cadê? Cadê? Vamo? 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 Não pode escutar vamo. Vamo? Não vamo, não. Mas é escovação, então, tá? É... Colocar de dois em dois dias. O cabelinho só, que tem que ser todo dia, não tem como. E o cuidado, gente, é muito simples. Não tem que ficar comprando mil produtos. Compre um shampoozinho. Esses três que eu te falei, da Jones, da Huggs, da Dove. É... Não levem susto com o da Dove, que fica duro mesmo. Mas depois que você passa o creme, qual creme que eu uso? Gente, eu uso o creme pro meu cabelo. O creme que eu uso pro meu cabelo, eu uso pro cabelo dele. Eu uso. Nunca deu problema, tá? É... Só tem que ter cuidado de colocar que é hipoalergênico também, livre de parabéns e tudo mais. Mas nunca deu problema nesse tempo todo. Eu uso... Já usei da Aquaflora, da máscara capilar da Aquaflora. E agora eu tô usando da linha Fios de Ouro, que eu fiz até uma resenha lá no blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem o creme que eu tô falando pra vocês. Mas já que eu vou usar o meu, eu uso no dele sem problema, tá? Eu sempre dei banho assim nas minhas cachorrinhas e nunca tive problema. E, logicamente, né? Além de tudo isso, higienização da orelhinha, é... Cuidado com os olhinhos, de limpar sempre bem os olhinhos. E, é... Desembarassar depois do banho, que o negócio é feio, tá, gente? Por mais que eu desembarasse antes, secar esse pelo aqui, vocês não têm noção. Eu fico mais ou menos umas duas horas, mas tá valendo. Né? Tá valendo. Toca aí. Fala, toca aí. Mamãe que cuida de mim tá bom, né? Só não quero ir pro pet shop. Aí, depois que eu acabei de pentear, de secar, na hora que tá prontinho, que eu puse o penteado e demais, eu passo só um pouquinho, porque eles não são muito tolerantes a cheiro. Gente, cuidado isso com cheetos. Quem tem cheetos, eles são muito sensíveis no cheiro. Então, assim, toma cuidado pra não ficar agredindo muito, tá bom? É, eu uso o... Reparador de ponta silicone, da Elceve, óleo extraordinário. Bem pouquinho mesmo, só pra baixar o frizz do cabelo. E tá pronto. E tá pronto. Ah, eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, cheetos é isso mesmo, tá? É muito bom. Eu não ligo pra raça de cachorro, não, senão vai ter umas pessoas aqui falando, ah, tem que adotar. Gente, eu gosto de qualquer cachorro, tá? Qualquer cachorro. Eu escolhi o X na época, porque eu moro em apartamento pequeno, eu queria ter certeza de uma raça calma, que ficasse bem sozinho, né? E que não fosse crescer muito. Fora isso, tá? Eu gosto de qualquer cachorro. Quem sabe um dia a gente não vai morar numa casinha maior, né? E eu adoto um cachorrinho, sem problema nenhum, tá? Mas é uma raça, assim, que eu indico pra todo mundo, porque... Gente, sabe o que é trabalho zero, zero? Quando eu pensei machinho, como eu disse pra vocês no último vídeo, eu falei assim, vai modê? Você vai começar a modê? É... Machinho pode comprar de olho fechado. Eu falei no vídeo de xixi, vou deixar o link aqui embaixo também. É... Não deu problema nenhum. Não faz xixi pela casa. É assim, essa calmaria toda mesmo, parece um ursinho de pelúcia, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar as redes sociais aqui. Nas redes sociais, gente, tem maquiagem, tem pilates, tem cachorro. Tem comida, tem coisa natureba. É bem eclético. Eu sou assim, eu não gosto de rotina, quem me acompanha sabe, né? Um beijo no coração. Dá tchau. Tchau! Tchau! Fiquem com Deus, tá, pessoal? Obrigado pelo carinho de sempre, pela paciência de sempre, que vocês estão sempre aqui me motivando, me incentivando. Independente quem segue aí por causa do Pilates ou por causa do Dominique, muito obrigada mesmo, viu? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!